A Câmara Municipal de Aimorés e outros estabelecimentos foram alvos de uma ação de furto. Um computador... A Câmara Municipal, rapaz. Rapaz, é um prédio público. Um computador, três monitores, uma caixa de som, três caixas de ferramenta, uma maquita, 16 isqueiros... Isqueiros? Na Câmara? Isqueiro de quê? Ah, deve ser isqueiro na Câmara. É, mas é isqueiro. Três filtros de linha, fio de linha é aquela barrinha, né? De energia. 19 cadeados e um celular. Além de alimentos foram levados. Mas não levou os vereadores, não. Levou só isso aí, né? Graças a Deus. Quase que leva tudo, ó lá. Olha lá. Após rastreamento, os militares descobriram o paradeiro de um dos suspeitos, além da identificação de dois receptadores que estavam com parte dos produtos furtados. Tá vendo que tinha receptador? Já tem quem compra, gente. Todos foram presos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil. É onde vão responder por furto, né? E vão se explicar lá, né? É, levaram quase tudo. Quase tudo, né? Nossa, Deus do céu. Vocês estão fazendo umas pautas terríveis também, né? Alô, Imores. Vida longa, Imores. Câmara de Vereadores foi invadida. Aí ninguém aguenta.